Pecuária em Foco Uma seleção especial de um dos projetos pecuários de maior destaque do país. Este será o leilão Touros Matinha Expogenética. E o remate está espetacular. Quem nos conta mais é o selecionador Luciano Borges. Luciano, a gente acabou de sair de dois importantes leilões que disseminaram genética melhoradora para todo o país. É esse o principal objetivo da Matinha, né? Está sempre contribuindo com a evolução da pecuária nacional. É o que a gente tem tentado, né, Pilar? É fornecer uma genética que proporcione melhor resultado para os nossos clientes. Nós temos conseguido, eu diria, até nos últimos 20 anos, uma evolução constante, geração após geração. Às vezes eu fico pensando, na próxima geração a gente não vai conseguir, né? Porque, evidentemente, quando você vai subindo, subindo, vai ficando mais difícil. E eu acho que é foco e é persistência, né? Mas eu acho que Deus está nos ajudando. E agora a gente vem para um remate, para um grande remate, seleção especial Matinha. Fala para a gente como que vai ser o leilão Touros Expogenética. Olha, realmente vai ser o melhor leilão que a gente já fez até hoje. Melhor em qualidade, né? É um leilão mais seletivo, assim. A gente está optando por oferecer só 180 Touros. Praticamente quase só lotes individuais. E temos algumas duplas para poder caber no horário, né, Dan? E as duplas, houve assim um desacordo entre a equipe, porque as duplas realmente são duplas de individuais. E às vezes você gostaria de botar numa dupla um outro, mas ele não tem um par. Então, as nossas duplas são duplas de individuais. E esse leilão vem com uma média de avaliação muito forte, né? Fala um pouco o que é a qualidade desses animais que vão estar no remate. Simplesmente o seguinte, no Geneprus, em Brapa, a média da oferta é 0,1%. No BMGZ, a média é 0,1%. E na NCP, a média é 0,5%. Eu diria que isso é inédito. Eu acho que nenhum criatório até hoje conseguiu oferecer tanta qualidade. A gente fala sempre que a matinha tem um diferencial, são alguns diferenciais. São a precocidade feita em várias gerações, a eficiência alimentar também feita em várias gerações. E esses touros trazem a superioridade de tudo isso dentro da seleção da matinha. Trazem. São touros que foram selecionados para todas essas principais características. O cliente da matinha, ele quer isso. Ele não quer só um padrão racial bonito, a prumo perfeito, pigmentação muito boa, a ossatura. Além disso tudo, ele ainda quer uma alta qualificação genética. O nosso grande diferencial é a eficiência alimentar, uma característica que representa 70% do custo de produção. Entrou pela boca do animal. Como é que você pode ter um negócio que na sua planilha de custos você tem um item que representa 70% e você não se preocupar com esse item? Quer dizer, é um negócio louco, não é? E como é um leilão, seleção especial, vem aí quatro touros de central já contratados e já trabalhando nas centrais também. Fala um pouco dessa oferta para a gente. Pois é, a gente tem, eu diria quase que virou tradição, a gente oferecer 50% de alguns touros. Nós estamos oferecendo, por exemplo, o Dodd. O Dodd é um filho do Playboy, então bem aberto a linhagem, contratado pela CRV Lagoa. É um touro jovem, terceiro no sumário da NCP. Temos o Del Rey, que é um touro, também avaliação bastante alta, contratado pela BS. As principais características econômicas, ele é muito forte, muito, muito forte e muito bonito também. Temos o terceiro, o Dugal, um touro contratado pela Select Size. Esse touro é um touro que vai nos programas de pré-acasalamento e ele vai entrar com qualquer vaca. Porque ele é um touro que tem uma média de DEP muito alta, com filtros fortes e ele vai passar no acasalamento com, eu diria quase que mais de 70% das vacas aí, ele vai ter um bom acasalamento. Temos o Ditador, que é um touro contratado, recém-contratado pela CEMEX. É um filho do Samurai. É top 01, obviamente, mas ele tem uma avaliação intra-rebanho muito forte, muito forte. A gente reservou ele porque, nos nossos critérios de seleção, ele é um dos grandes destaques. São quatro touros que eu acho que, quem quiser ser parceiro da Matinha, eu acredito que vão fazer bons negócios, adquirindo... Luciano, então, deixa um convite para quem está assistindo a gente, que acompanhe pelo canal. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para convidar vocês todos, domingo, dia 16 de agosto, a partir das nove da manhã. A ordem de entrada é a ordem do catálogo. E no mais, muito obrigado, espero vocês no Canal Rural. Anotou na agenda? O leilão de touros Matinha Expogenética será no dia 16 de agosto, domingo, a partir das nove horas da manhã. Um dia inteiro para fazer bons negócios. Mais informações você tem com o programa Leilões ou então com a equipe da Fazenda.